Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo novamente na área aqui, prazer em mais um capítulo. Dessa vez, conseguimos, pra gente ir pra lá, mas, sabe como é que é, né? Então, recapitulando aí, no último capítulo, a gente venceu o grandão lá, acho que o nome dele é Conrad. E, escapamos dos ratos lá, muito rato, tá ligado? Muita coisa doida. Vamos, moleque. Nossa, tem uma marca de mão ali, mano? Ah tá, o cara se matou, velho. O caiu e o morto, um dos dois. Ai, meu amor, galera, ele tinha um cacete. Tem outra marca de mão aqui, ó. O cara veio daqui, ó. Opa. O cara veio daqui? O cara veio daqui? I don't know, but it didn't end well. Perhaps... Perhaps... There were rats? Ok, pegamos aqui. Vamos seguir caminho agora. Vamos seguir caminho agora. Vamos seguir caminho agora. Vamos. 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 aqui. Aqui é fácil, né? Aqui é fácil, né? Aí virar de costas e a gente sai vazado. Sem segredo. Aqui é fácil. Não. Aqui é fácil. Não, não. Vamos lá, vamos passar. Passamos, no primeiro. Vamos. O que é isso? Seguir reto, descer, descer no reto e subir. Tem um pauzinho aqui para pegar. Tem uma ferramenta que a gente pode fazer um figurante. Esse aqui é um bom namorado, não custa nada, já está aqui mesmo. Olha lá. Muito chato. Ai, eu gosto. Eu estou me atrapando. Tem uma caixa em um bar. Eu estou me atrapando. Você vai ter que ir e abrir a porta para mim. Entra para mim? Eu estou me atrapando. Vem, eu estou me atrapando. Eu estou me atrapando. O que é isso? 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 Coitado, moleque O que é isso? 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 Não, não, não. A gente tem um caminho por cima ou por baixo, né? Geralmente nas caras sempre tem alguma coisa que a gente possa usar. Acho que eu vou por baixo. Vê? Vou embaixo. Vê? 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 Então, essa é a outra vez que eu deixo de novo. É, é um docinho. Desculpa aí pessoal Desculpa aí 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 passando não sei se era assim, mas ai, meu nariz ok, com aquele virar de costa ok ixi, viu ai, corre corre, corre, corre os cara não sabia andar pulando o que aconteceu? o que caiu? tá escurecendo essa rata vai aparecer Hugo, can't stop. Not here. I'll be here. Come on. You'll be able to rest when you get to the rent. I don't know what to do, Hugo. What would mommy do? I can carry you. That's the best I can do. Come on. Come on. May I help you. O que é isso? O que é isso? Você tem que ser cuidado. Você tem que soltar. Nossa! Cheio de animal morto ali! Com certeza o rato vai aparecer aqui. Vou até ver. Vamos lá. O que é isso? Será que a gente cheirou lá? Ai, tão preso, né? Que difícil. Caramba, amanzado. Por aqui, acho que deve ser por aqui, não é? Ok. Masqueversion. Não, não é? Ah, eu. Masqueversion. A gente, quem é isso? Tem que ser escutado. Coração, é o que vai ser escutado. Vamos embora. A gente não pode ficar escutado. Não, não é? Não, não é? Tinha um problema, né? É, minha filha, acende isso que costa logo. Aqui nós vamos novamente. Vamos ver essa garota. Come on. Ah, dá pra controlar. É, faz sentido, não é? Just push. Ele tá com o carro, ele tá com o carro. Ele tá com o carro. Eu vou ler a pouco. Amor, mais um capítulo. Eu aprendi isso. Encontro nada. Olha todo mundo no meu capítulo. Aqui. Dá aquela vasculhada. Vamos lá e tá dando a minha mão. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar um avião para ficar aqui. Eu estou tudo bem. Descrito durante aí, não é tão legal. . 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 Muito bem. Be very careful. Beleza. Muito bem. E aí? Sim, é? Sim, é? Sim, é. 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 Ok, vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então. Não, não é. Não, não é. Vamos lá então. Vamos lá. 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 O que é que é isso? O 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 que é isso? Ah, atirei o Lampião, pode ser a dele, vai quebrar a sua mão. Ah, atirei o Lampião. 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 Ulrich! 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 Ok, a pendência do Guineford. A pendência do Guineford 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 A pendência do Guineford